Se Joga Galera Esquenta nosso amor Esquenta Esquenta que o ar acervou Vai, vai O ar aquedo, o ar aquedo quando toca E só todo mundo pulando o que nem pifoca O ar aquedo, o ar aquedo quando toca E só todo mundo pulando o que nem pifoca Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Vamos dançar no compasso Que eu vou seguir no teu passo Abra o teu coração Vamos dançar no compasso Que eu vou seguir no teu passo A galera sai do chão comigo E o fogo é fogo Esquenta Esquenta nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta que o ar achegou Vai, vai, vai O ar aquedo, o ar aquedo quando toca Deixa todo mundo pulando o que nem pifoca O ar aquedo, o ar aquedo quando toca Deixa todo mundo pulando o que nem pifoca Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Vamos dançar no compasso Que eu vou seguir no teu passo Abra o teu coração Vamos dançar no compasso Que eu vou seguir no teu passo Explode coração O fogo é fogo Esquenta Esquenta nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta que o ar achegou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bipoca O fogo é fogo é fogo A CIDADE NO BRASIL